A gente está de volta do nosso programa da comunidade e eu quero falar com você sobre uma chance imperdível. Para você que está aí do outro lado, quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários e uma carreira bem sucedida, você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan você vive o idioma, é uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos, tem cinema onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem o cooking class para você aprender preparando, criando, saboreando. Tem eventos culturais, você pode até fazer intercâmbio e aprimorar o idioma no exterior. E mais, todos os professores do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Então aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 bolsas integrais para inglês e espanhol. Aproveite, faça sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. E olha, tem Aslan no Aleixo, na Cidade Nova e Grande Circular. Aslan, seu mundo começa aqui. Olha, falar inglês não é mais um plus no seu currículo, não. É obrigação. 12 horas e 8 minutos. Vamos para o Presidente Figueiredo e vamos para trazer notícias do nosso interior do Estado. Em Presidente Figueiredo, agricultores sofrem com as péssimas condições dos ramais. Quem foi conferir a estrutura e as condições com que vivem os agricultores de Presidente Figueiredo? Foi o Jackson Salvaterra e a gente vê agora na tela. Todos os dias precisa ter bastante cuidado. Ao longo do ramal, os buracos e a lama são um obstáculo a ser transposto. Qualquer erro se torna prejuízo na certa aos motoristas. Rapaz, tá feio demais. É muito buraco demais da conta. Carro quebrando a estrada, a suspensão acabando tudo, entendeu? Gasta muito com suspensão de carro nesse buraco aí. Por aqui a movimentação de carro é grande. Neste trecho, a poucos metros da entrada, os motoristas têm que escolher o lugar mais raso para passar. Quem utiliza a estrada reclama das dificuldades em trafegar no meio dos buracos. Na verdade é uma situação muito crítica, né? Que para a escoação da produção dos produtores é essencial um ramal bom. E hoje o ramal tá praticamente trafegável, cheio de lama, né? De poças de lama. Então até para nós fazermos o nosso trabalho, que aqui é uma área de proteção ambiental do estado, a APA Maruag. Então a gente tem que estar fazendo o trabalho e com muita dificuldade, às vezes fica atolado em ramais que tá pior do que esse ainda. Neste outro trecho, próximo da sede da comunidade, o motorista tem que dirigir com cuidado. Aqui o carro disputa espaço com a lama. O ramal Boa Esperança é uma das comunidades mais produtivas aqui de Presidente Figueiredo. Por dia saem cerca de 10 toneladas de produtos vindo da agricultura familiar. Mas devido às péssimas condições do ramal, os agricultores estão tendo dificuldade em escoar toda a produção. No ramal moram aproximadamente mil famílias de agricultores. Com as péssimas condições da pista, muitos preferem vender a produção aos atravessadores. Depende do atravessador, né? Porque essa estrada que a gente tem, não consegue transporte próprio. O ramal fica no quilômetro 120 da BR-174. Ao todo, são cerca de 60 quilômetros de extensão contando com as vicinais. A gente pede melhoria pra eles, né? Porque desse jeito aqui, olha, essa moto aí, ó. Foi comprada no dia a dia, se ela já tá toda batendo, né? Aí não tem como. A gente compra caro e olha como é que tá aí, ó. Né? Cês tão vendo como é que é a situação. Vamos continuar importando comida lá da Argentina, da China, né? Vamos continuar importando comida da Inglaterra, né? Porque por incrível que pareça, é assim que o nosso agricultor é tratado. Isso é um desrespeito, um mundo de terra desse e olha aí, como é que chega na feira. Vamos continuar importando comida, né? 12 horas e 11 minutos. A Secretaria de Obras disse que a prioridade é recuperar ramais em situações mais críticas e aqueles por onde passa o maior número de alunos. Estudantes que dependem dos ramais pra poder chegar as escolas. A Secretaria informou ainda que o ramal Boa Esperança está no cronograma de obras, mas sem data prevista pra iniciar a recuperação. Eu quero saber qual é o ramal que tá numa situação mais crítica ainda do que essa imagem que a gente tá vendo aí agora. Qual é esse ramal? Jackson Salvaterra, busque esse ramal, segundo a Prefeitura lá de Presidente Figueiredo. Quero saber qual é esse ramal. 12 e 12. Vamos pra Itacoatiara. Lá em Itacoatiara, motoristas estão manifestando, estão fazendo uma manifestação por melhoria na M-010. E quem vai contar essa história pra gente é o William Cidade. Fala, William. Olha, o que ficou acertado ontem é uma reunião que aconteceu na estação rodoviária entre motoristas, taxistas, caminhoneiros e empresários que usam a rodovia M-010. Todos os dias é que eles iriam parar a estrada hoje. Eles iam parar o acesso de veículos aqui na estrada M-010. Ou seja, eles combinaram de se encontrar todos no quilômetro 40 até o meio-dia. O quilômetro 40 fica na entrada, bem na entrada que vai, que pega a estrada de Silves e também a estrada de Itapiranga. São dois municípios que também usam aqui a rodovia M-010. E aí eles combinaram de até o meio-dia todos se encontrarem ali naquela entrada, que é o quilômetro 40, que trouxe uma madeireira aqui no município de Itacoatiara, na rodovia M-010. E aí eles reclamam. O governador outro dia teve em Itacoatiara, falou que a estrada seria recuperada, que as máquinas estariam trabalhando e que o começo seria de Itacoatiara até Manaus. E aí o que eles reclamam, os taxistas e os motoristas, é que a estrada realmente ainda não sofreu esse impacto de melhoria, ou seja, ainda não foi melhorado como prometido. E o trabalho anda muito lento e por isso eles resolveram fazer essa paralisação para chamar a atenção do governador, para que ele possa mandar a equipe ou alguém vir fiscalizar o porquê dessa demora nesse trabalho de Itapaburaco. A estrada até o meio-dia deve parar e provavelmente eles só deixem passar casos de emergência, como ambulância nessa rua. Aí a gente vai acompanhar, acompanhar o desenrolar, de até que horas eles vão ficar e tudo. E a gente traz mais detalhes logo mais aqui pela sua TV em tempo. Eu volto para o estúdio. Obrigada, William. A gente está tentando falar com ele nesse momento, que parece que a manifestação está acontecendo. São 12 horas e 14 minutos. Estamos tentando entrar em contato por telefone com o William Cidade. Você acompanha aí as imagens. Oi, William. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. E a manifestação, Márcia, está acontecendo agora no quilômetro 40, a rodovia AM 010. E os motoristas estão muito afoitos aqui, eles estão pedindo o comparecimento de alguém do governo do estado para que possa dar uma posição para eles. Como é que vai ficar a situação se a estrada... eles vão... a empresa que está responsável vai seguir trabalhando mais rápido ou vai continuar nesses passos bem vagorosos, vagorosos que estão, entendeu? Está muito devagar, Márcia. Quantas pessoas mais ou menos estão aí agora nessa manifestação, William? É, aproximadamente 150 pessoas. 150 pessoas. A gente está vendo aqui nas imagens que nós temos aqui. A polícia também está lá, né, para tentar conter os manifestantes. A polícia está aí nesse momento? A polícia também está presente para tentar fazer uma negociação, mas eles estão irredutíveis porque eles querem a presença de alguém do governo do estado ou da empresa responsável pela obra, que eles reclamam a demora no trabalho, né, a demora em que está acontecendo o tapa-buracos em toda a rodovia AM 010. Tem alguma previsão de saída deles nesse momento aí da AM 010 ou eles vão ficar aí por tempo, nesse momento, por enquanto, por tempo indeterminado? Olha, eles falam que vão sair mediante alguém do governo de ouvir eles aqui e dar uma posição concreta porque o que falam é que, como o governador esteve aqui e falou que as obras seriam rápidas e não aconteceu, eles só vão sair depois de ter uma posição concreta de que as obras aqui na rodovia AM 010 vão se identificar porque eles não aguentam mais, os charros quebram e eles reclamam de tudo, tanto os empresários como os taxistas. Obrigada, William. William vai ficar lá até o momento em que essa manifestação for encerrado, até o momento em que aparecer algum representante, né, do governo, que é a exigência dos manifestantes. A reportagem completa dessa manifestação você vai acompanhar às 6h15 da noite no Jornal NT. Vamos para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Vamos para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta.